Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas antes pessoal, deixa aquele like no início aí, se você não for inscrito, se inscreva. Pessoal, é o seguinte, deixa o like aí, senão eu vou começar a fazer vídeo com 10 minutos, mano, pra vocês poderem ganhar cada item. Vocês não querem isso não, né? Então deixa o like aí. É o seguinte, pessoal, item gratuito dessa vez é esse aqui, Limited GC, né? 1500 copies, você ganha aqui, né galera? Pra ganhar, galera, é simples, você clica aqui, ó, em Limited GC, e aqui você completa essa transmissão, que é basicamente a mesma coisa. Você tem que alcançar a Ilha do Doce, a Ilha Medieval e a Ilha da Noite. Aí quando você completar, você clica aqui e compra o item. Aqui você joga assim, galera, espera o tempo acabar, vai começar a corrida, né galera, e você vai indo, né? Você ganha velocidade clicando quando tem um tempozinho necessário ali pra clicar, aí você vai fazer isso, galera. Quando você completa a missão, clica lá, compra e ganha esse item, é isso.